Você se considera uma pessoa exigente de bom gosto? Pois essa casa aqui em Igrejinha é o sonho de consumo de toda a família. São três dormitórios, sendo um suíte, uma área gourmet com piscina de tirar o fôlei. Essa, sem dúvida, é a melhor casa à venda nova em Igrejinha de até um milhão de reais. Vem comigo conhecer! O Livre do Imóvel segue as tendências contemporâneas, com amplo espaço, ambientes integrados e um pé direito duplo. A casa possui detalhes pensados no bem-estar dos seus primeiros moradores, como, por exemplo, persianas automatizadas, tomadas USB e uma piscina já com cascada. Se você também se encantou nesse imóvel, clique no botão abaixo. Faça o seu cadastro, vamos fazer uma visita e juntos montar uma proposta, que pode ser por financiamento ou direto. Eu sou Renan Sparrenberger, da Projeto Imóveis, movendo as pessoas para o seu melhor lugar.